Já foram comercializados 50 mil ingressos. A pressão de público, na verdade, é entre 56 e até 57 mil pessoas. As luzes do estádio vão se apagar. Olha só, sentem só o clima da arena. Salve, salve, rapaziada do canal da Bateria, Ceará Amor. Onde nós estamos? Arena Castelão. Hoje, final, jogo de ida, Ceará Esporte. Olha a multidão esperando o ônibus do Ceará passar. Daqui a pouco tem Rua de Fogo. Caralho, muita gente, tá fechado, tá fechado, tudo. Acompanha até o final. Vai ter Rua de Fogo, vai ter 50 baterias. Qual a tua perspectiva para essa partida de hoje? A gente tem tudo pra entrar na história, tanto como na bancada, como do lado de fora. Todos nós esperamos que o Ceará faça a parte aí desde campo, né? Vai faltar apoio, hoje vai ser mais de 50 mil. Hoje vai ser loucura mesmo. E hoje vai ser daquele naipe, daquele naipe cruel. Jean, daqui a pouco o Ceará tá chegando. Tem mais de 20 mil pessoas ali fora, esperando o Ceará Esporte Clube. Tem festa na arquibancada, tem bandeirão novo, mosaico, tem bateria. Falando de arquibancada, a tua expectativa para essa grande festa da Ceará Amor aí? Cara, hoje tem tudo pra ser uma das melhores festas em torcida organizada do Brasil. Acho que todo o preparo que começou desde ontem, de manhã, à noite, de madrugada, a galera dando gás. E se Deus quiser, vamos sair com resultado positivo hoje. Vai bem vozão, hein? Mano, é muita gente, velho. Tá parecendo uma festa de final de ano materno. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha. Esse bastidores aqui vai gerar. Mano, ninguém sabe nem por onde começar. Ninguém sabe nem pra que lado apontar a câmera. O negócio tá embaçado. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o clima. Faltando quase duas horas na partida. Duas horas. Bora, bota! Bom, Marinho! Bora comigo, como é que tá? Vai, 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 vai! Vamos lá! Vá, vai, vai, Vai! Amor! Vai, vem! Vá, vem! Bom, clima! PORTA QUANDO! Vá! Vai ver o golzão, caralhão! Na guitarra, papada! É a torcida alvinegra, caralhão! Amanhã é do Nordeste! Na guitarra, papada! Não se torna! Olá! Agora, vai o golzão! Deu o golzão! Música Música Bora bolzão Música 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 Bota porra É no canal da bateria, caralho! 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 Caralho! É no canal da bateria, caralho! Caralho! É no canal da bateria, caralho! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oito Richardson Arthur Rezende Guilherme Castilho Eric E o nosso técnico, Gustavo Mourinho, E o nosso técnico, Gustavo Mourinho, 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 E agora a gente vai receber os ídolos do esporte do Val e do Ceará, João Marcos com a nossa orelhuda. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. E agora a gente vai receber os ídolos do Val e do Ceará. Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Quer sair fora? Quer sair fora pra onde? E aí mano Janzinho, finalizando a partida, finalizando mais um vídeo, Ceará 2x1 No finalzinho levou o gol, mas estamos dentro, estamos com a vontade, o que importa? Estamos no jogo, 2x1, infelizmente levamos o gol já no fim da partida, mas a gente está no jogo E dia 2, vamos sair pesadão, vamos invadir Recife, daquele naipa, estamos no jogo, estamos no jogo Fim da partida, como é que o João tá apertado, João Pedro? Fala o homem E é o final da cabeça de Malanhã, até Baís Permanente, até o outro jogo, levou pra Recife Ah, vou pra Recife com o permanente, ó, cuida Ah, pode crer, e a bandeirinha também, né? Bandeirinha também, pai Aí é que é torcedor, viu? Vai tirar o permanente aí pra Recife Olha o cabelo voltado Olha o babão do saco, olha o velho do saco aqui, ó Fim de partida, mas o trabalho continua 12 e 15 da noite Descendo o bandeirão Mais de 100 pessoas Olha pra trás, como é que tá? Olha pra trás, como é que tá? E tem a partida, né? ormais! Que a partida, né? Que agra a ganhar É que é que o mundo vai É que é que o mundo vai É que o mundo vai É que o mundo vai Lugando o totam Cada um todo 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 Eu pego o meu vovô Dale, 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 comecei Dale, dale, oh E aí Eu te espero, nunca porra Dale, 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 é o primeiro Dale, dale, eu Vamos com raza Pelo meu povo Dale, 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 é o primeiro Dale, 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 é o primeiro A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Música E a cachaça acabou O estado nos espera Vai começar a cantar Música 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 Não é minha paixão Não é minha paixão Não é minha paixão Já a camisa virá Agora a tamxa na rua Não ice àась central Vai morrer para a vitória Obrigado.